A próxima palestra que é da professora Amanda Oliveira, da UFMG, com o título Análise Econômica da Defesa do Consumidor. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui no Supremo Tribunal Federal falando sobre um tema que a cada dia cresce em interesse no Brasil. Eu gostaria muitíssimo de parabenizar a iniciativa do ministro Ricardo Lewandowski, do doutor Marcelo Guerra. Tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos com o ministro Lewandowski, sei do grande acadêmico que é e não me impressiona que tenha partido dele, da equipe dele, a elaboração de um congresso tão bem organizado. Queria cumprimentar algumas pessoas que aqui estão, ou algumas que por aqui passaram, como o meu amigo Manuel Carlos de Almeida Neto, precisou ir ao TSE, mas um amigo muito querido, eu gostaria de registrar essa presença. O doutor Walter Schroeder, que chegou agora, um amigo também dos tempos do STF, além dos amigos de Análise Econômica do Direito, Ivo, enfim, Luciano, os meus colegas de mesa, meus amigos da UFMG, professor João Bosco, Simone, Pablo. E dizer que estudar Análise Econômica do Direito, estudar Direito do Consumidor, sempre foi um enorme prazer para mim. O prazer é ainda maior quando a gente pode unir as duas coisas. E a verdade é que, embora me pareça muito possível, muito provável que se estude essas duas disciplinas conjuntamente, há uma imensa resistência a isso. É bem verdade que há uma imensa resistência à Análise Econômica do Direito ainda, em especial aqui no Brasil. Mas, quando se diz em estudar pressupostos do direito do consumidor, a partir do olhar que a Análise Econômica do Direito pode trazer, então, é que as resistências são imensas. Mas a verdade é que essas resistências são todas elas frutos de grande incompreensão. E é sobre isso que eu queria falar hoje aqui com vocês, da plena capacidade e possibilidade, enfim, de nós fazermos a interlocução entre as duas coisas. Então, é possível que a Política Nacional de Defesa do Consumidor receba contribuições da Análise Econômica do Direito? Por que não seria? E por que seria? E como seria possível isso? Eu, desde já, digo que me parece muito claro, que é clara demais essa possibilidade, mas a resistência ainda é muito grande e a gente precisa enfrentar. Para que a gente possa evoluir nessa questão, eu gostaria de propor, só para dar um pouco menos de abstração para essas reflexões, eu gostaria de pensar com vocês sobre dois casos que me chamaram a atenção recentemente, são dois casos que esbarram na defesa do consumidor e esbarram na análise econômica do direito e que a gente pode utilizar como um ponto de reflexão inicial. O primeiro caso seria a questão da crise de 2008 nos Estados Unidos, porque eu ouvi, certa feita, aqui em Brasil, em São Paulo, alguns advogados americanos dizendo que a culpa da crise de 2008 havia sido dos consumidores. Os consumidores é que foram os deflagradores da crise de 2008 nos Estados Unidos. E eu fiquei pensando sobre isso, se o consumidor é tão poderoso assim. E isso me fez repassar todas as leituras que já fiz sobre análise econômica do direito e etc., e tentar encontrar uma saída para o incômodo que essa afirmação havia me causado. E uma outra questão, eu estava preparando essa palestra quando me aconteceu, a gente tem uma disciplina na pós-graduação lá na UFMG, na Faculdade de Direito, que estuda a análise econômica do direito. E, na aula da semana passada, o Pablo, que está aqui, inclusive, estava presente, um aluno de doutorado nosso, juiz, disse o seguinte, olha, eu sei que os recursos para a saúde são escassos. Ele é juiz. Eu sei que as políticas públicas elaboradas para o setor partem dessa escassez e da necessidade de se otimizar os recursos disponíveis. Eu sei disso tudo. Agora, eu quero só ver alguém vir me dizer isso quando entra uma mãe empurrando a porta do gabinete, entrando apressada aos berros na minha sala e me fala do meu filho vai morrer. Eu quero ver alguém me falar em Pósner nessa hora. O Pablo está aqui e sabe que isso realmente foi dito. E foi algo que também me fez pensar muito, e foi bem quando eu estava preparando essa minha fala hoje, e me fez pensar também sobre essas questões, que são, na verdade, o seguinte, quais são os significados no mundo real das normas jurídicas e de suas motivações, e qual é a motivação real do juiz diante das normas jurídicas, diante das políticas públicas. Tudo isso passa pela análise econômica do direito, pelo direito do consumidor, etc. Bom, então, eu parto do pressuposto e pretendo demonstrar, ou pelo menos tentar convencê-los, de que é perfeitamente possível a nossa política de defesa do consumidor se compatibilizar com a análise econômica do direito. E por que, prestem atenção, eu estou dizendo a nossa política nacional de defesa do consumidor. Porque a política que se desenvolveu, de alguma forma, nos vários estados sobre defesa do consumidor, varia de estado para estado, a partir de suas motivações. A nossa defesa do consumidor em nada se parece, por exemplo, com a defesa do consumidor que se faz nos Estados Unidos, muito embora lá tenha surgido toda a provocação e que nos atingiu também. A forma como se desenvolve a política nacional de defesa do consumidor, a nossa, não tem nada a ver com a política estadunidense de defesa do consumidor. Diferente do que acontece no campo da concorrência, em que a gente sofre muita influência do que se produz nos Estados Unidos a esse respeito. Embora tenhamos realidades distintas, há uma influência inegável e, em muitos casos, positiva, em muitos casos necessitando de adaptações, mas a verdade é que são mais convergentes do que aquilo que acontece no campo do consumidor entre Brasil e Estados Unidos. Então, quando eu falo da compatibilidade da nossa defesa do consumidor, eu estou partindo do pressuposto de que nós temos um caso muito específico de defesa do consumidor, de política de defesa do consumidor ou de norma de defesa do consumidor. Bom, entendo eu que muito dessa resistência à defesa do consumidor brasileira ser estudada a partir da análise econômica do direito derivam de uma má compreensão imensa do que efetivamente representa a análise econômica do direito ou de uma situação em que se toma parte pelo todo. Então, as pessoas conhecem o que se conhece mais em análise econômica do direito é aquilo que se desenvolveu em Chicago e aquilo especificamente que se propôs em Chicago, que é mais do que o que se descreveu. Então, tomar uma parte da escola de Chicago como toda possível interpretação econômica do direito é também um equívoco. E, embora eu reconheça a importância que teve, inclusive na disseminação da análise econômica do direito, a escola de Chicago, é preciso reconhecer que também, hoje, a análise econômica do direito é um método que vai muito além do que aquilo que eles disseram. E isso já foi dito mais de uma vez, inclusive, ao longo desse dia aqui. Bom, então, o que causa reação aos defensores do direito do consumidor brasileiro? Bom, todas as bases dessa escola de Chicago, que eles apontam como sendo a crença nos mecanismos de mercado, então, aquela ideia de laissez-faire seria uma teoria muito liberal, ou a figura do homo econômico, na ideia da racionalidade e tudo mais. Segundo, os estudiosos do direito do consumidor seriam absolutamente incompatíveis com os pressupostos da defesa do consumidor no Brasil. E também a gente precisa reconhecer que a gente tem uma tendência a se isolar cientificamente, e isso é algo que vem acontecendo nas ciências sociais. No nosso caso, que o direito é uma ciência social aplicada, também a gente tem uma tendência a se isolar nos próprios objetos de estudo e considerar que ele é capaz de responder a todas as nossas indagações. E, com isso, a gente perde a oportunidade de buscar aquilo que outras ciências complementares podem nos oferecer, acho que muito também se explica por esse comportamento. Bom, dentro dos desenvolvimentos dessa relação entre direito e economia, ou do que eu chamo de análise econômica do direito, mas esse nome acaba não importando, o que importa é a ideia, nós temos, por exemplo, a economia comportamental. A economia comportamental ainda é muito pouco conhecida, discutida aqui no Brasil, mas não apenas nas escolas de direito, também nas escolas de economia. Mas não é o que vem acontecendo fora daqui. Eu tive recentemente com um aluno de mestrado apresentando um trabalho num Congresso Internacional de Defesa do Consumidor, que aconteceu em Londres, e ali o que se debateu mais fortemente foi o que a economia comportamental poderia trazer para o direito do consumidor. Aqui no Brasil, isso ainda é um campo, num momento muitíssimo introdutório. A economia comportamental como um todo, a economia comportamental da defesa do consumidor, mais ainda. Mas o que ela representa, e isso muito rapidamente, apenas para fins de reflexão, para isso que a gente está vendo aqui. Ela, embora se aproxime e tenha muitas convergências com aquela análise econômica do direito tradicional, ela também traz algumas tentativas de superação de falhas e críticas e etc. Então, embora seja também interdisciplinar, também acredite na racionalidade humana, a economia comportamental diz, bom, mas a racionalidade humana é limitada, existem falhas cognitivas que precisam ser levadas em consideração. E ela assume, assim, elementos da psicologia comportamental. É de se dizer que muitos economistas, inclusive, reagem à economia comportamental, como muitos juristas reagem à análise econômica do direito. Eu entendo isso também pela mesma razão dessa tendência ao isolacionismo. Bom, mas o que diz, por exemplo, e aqui está tudo muito selecionado para nos conduzir àquilo que nos importa, que é a defesa do consumidor no Brasil. O que diz, por exemplo, quais são as premissas da economia comportamental? Por exemplo, e eu estou frisando que aqui está apenas uma parte daquilo que ela é. Mas, enfim, por exemplo, segundo a economia comportamental, o ser humano tem dificuldade em lidar com escolhas intertemporais. Então, haveria, de nossa parte, uma imensa desvalorização da ideia de recompensas futuras, aquela ideia de por que eu vou me sacrificar agora e deixar de comer esse brigadeiro, se eu só vou emagrecer um quilo, se eu deixar de comer o brigadeiro por uma semana, e aí, ao final de um mês, eu vou conseguir... Então, só mais um brigadeiro. Isso justifica por que a gente deixa as aulas de ginástica para a próxima segunda, assim como a dieta e tudo mais. A força de vontade limitada. As pessoas querem gratificações instantâneas e esperam ser pacientes no futuro. Complementa a mesma ideia. O auto-interesse limitado. Pessoas também agem motivadas por normas sociais, noções pessoais de justiça, tendem a contribuir para o bem comum. O que quereria dizer? Que o ser humano é mais agradável, rancoroso, que o homo econômico. E aí eu volto. Lembro do caso do meu aluno, que é juiz e disse eu sei que os recursos são escassos, mas eu quero ver alguém que é pai ver uma mãe entrar. Talvez o ser humano seja também mais piedoso do que o homo econômico. A economia comportamental também introduz o papel do afeto, das emoções, vejam, e contribui para a compreensão das decisões econômicas e pode conduzir a elaboração de conclusões normativas, de políticas de Estado, crer que as pessoas sempre falham na tentativa de agir racionalmente. O que elas querem, agentes econômicos que são, nem sempre correspondem ao que elas expressam em suas ações. Bom, e por que eu chamei atenção exatamente para essas premissas da economia comportamental? É que se aqueles que resistem, os estudiosos de direito do consumidor, que resistem à aplicação da análise econômica do direito aos seus pressupostos, fazem isso porque acham que há uma incompatibilidade ideológica, já que a análise econômica do direito se sustentaria em premissas de laissez-faire, liberais, etc., então a economia comportamental deixaria de ser uma resistência nesse sentido, já que tudo isso que nós dissemos até agora, todas essas características, convergem muito diretamente em direção ao princípio da vulnerabilidade do consumidor, expresso no Código de Defesa do Consumidor, positivado como princípio norteador, e a grande razão de ser da norma protetiva que o CDC é. Então, todas essas características que a economia comportamental revela, estuda, etc., são muito convergentes, legitimam aquilo que o jurista intuiu. O consumidor é vulnerável. Bom, então, como assim? Então, vamos entender exatamente por que dessa resistência e por que seria incompatível com o laissez-faire a política nacional de defesa do consumidor. A verdade é o seguinte, a defesa do consumidor no Brasil surgiu, como em todo o mundo, como uma reação no bojo das conquistas de direitos humanos, de direitos sociais. Então, foi uma luta, foi resultado da sociedade de consumo de massa, está no contexto dos movimentos de afirmação de direitos fundamentais, de direitos humanos, em especial direitos sociais. Então, tem declaradamente uma vertente protetiva, derivando de um processo de afirmação de cidadania, de proteção do vulnerável, tem um caráter social. O Código de Defesa do Consumidor é declaradamente protetivo do sujeito mais fraco, da relação jurídica, que seria o consumidor. E isso tudo leva, inclusive, alguns estudiosos a considerar o Código de Defesa do Consumidor paternalista, o que é uma expressão que eu, particularmente, não gosto, eu diria que ele é social. Mas, segundo, então, esses estudiosos, o que, na verdade, aconteceria se nós tentássemos fazer uma análise da defesa do consumidor no Brasil a partir dessa proposta de economia, nós teríamos essa incompatibilidade, porque nós poderíamos gerar... E, por isso, nós poderíamos gerar um retrocesso nessa conquista que foi a defesa do consumidor, ou nesse nível de proteção que nós alcançamos duramente no Brasil e satisfatoriamente no Brasil, porque é um caso de êxito, de eficácia, de norma, e, por isso, é algo que as pessoas cuidam muito, é da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Enfim, nós poderíamos, segundo essas pessoas resistentes, esses estudiosos resistentes, nós poderíamos proporcionar uma reação, um retorno ou uma perda de nível de direitos. Bom, isso é absolutamente equivocado. Por quê? Primeiro, porque, como diz para todos, a análise econômica do direito não é simplesmente Chicago. Mas e se fosse? Não é simplesmente a vertente normativa de Chicago, mas e se fosse? Mesmo assim, a análise econômica do direito teria algo a proporcionar à defesa do consumidor brasileiro de índole declaradamente social? E me parece que sim. É óbvio, e a gente vem ouvindo isso ao longo do dia, e eu concordo com todos que assim disseram, os pressupostos ou a proposta que a Law and Economics faz é apenas um dos instrumentos à disposição do intérprete e em nenhum momento pretende ser o único e nem deve ser assim entendido. Nunca houve essa pretensão. Mas há contribuições inegáveis, independentemente, desse caráter social ou não da defesa do consumidor. E, dentre elas, estaria o fato de que os métodos... Vejam, contribuições de Chicago à defesa do consumidor, seus métodos e instrumentos permitem a antecipação do sucesso ou insucesso de determinadas medidas legislativas, evitando a criação e implementação de regras desnecessárias que apenas trazem custos extras e não resolvem o problema. E aí eu cito aqui o caso da maquiagem dos produtos. E aí, ousando talvez discordar um pouco do que disse o meu colega Carlos Ragazzo agora há pouco. Não me parece que o problema do consumidor seja apenas informacional. Mas aí eu já estou avançando um pouco na minha análise. Mas nós tivemos um caso no DPDC, e aí eu estou fazendo autocrítica, inclusive porque eu trabalhei nesse sentido lá, quando lá estive também. Todos devem se recordar daquele momento, no início dos anos 2000, em que as empresas reduziram a quantidade de produto ofertada e mantiveram o tamanho da embalagem. Então, em alguns casos, era 10%, 20%. Isso começou com rolos de papel higiênico, depois passou para cosméticos de uma forma geral, depois biscoitos e assim foi. Eles diminuíram... Caixa de sabão em pó de um quilo passou para 900 gramas, a caixinha continuava no mesmo tamanho. E aí, instaurados no DPDC diversos processos administrativos por essa razão, que foram para lá encaminhados pelo movimento das donas de casa, a solução encontrada pelo DPDC foi dizer o seguinte, não, coloque na embalagem a informação. A embalagem passou de um quilo para 900 gramas, ou seja, 10% de diminuição. Ainda hoje, muitos produtos contêm essa informação em destaque. Bom, me parece que o problema para o consumidor continuou sendo o mesmo. Eu não sei se está solucionado aí o problema real e de fundo, e o que realmente preocupou as autoridades de defesa do consumidor na época. Eu não sei se bastou a informação nesse caso. Chicago ajuda a explicar ou quantificar os efeitos positivos e negativos das políticas e das normas consumeristas, ajuda administradores e legisladores a estimar a efetividade das ações e normas que criam, bem como as falhas de mercado que podem causar problemas reais para os consumidores. Agora, a economia comportamental, por exemplo, faz até muita convergência, tem até muitíssima convergência com a defesa do consumidor no Brasil, dando sustentação científica para pressupostos legais, como é o caso da vulnerabilidade do consumidor. E legitima as políticas protetivas, já que há falhas cognitivas, é preciso levá-las em consideração quando da formulação das políticas, das medidas legislativas e etc. Então, eu volto àqueles dois casos iniciais. A crise de 2008 dos Estados Unidos foi motivada pela ação dos consumidores, ela foi deflagrada pelos consumidores. Vamos trazer essa preocupação para o Brasil. A crise lá, na verdade, nada mais foi que uma crise de crédito, de alguma maneira. E, de alguma forma, a gente enfrenta isso no Brasil, sob outra roupagem, outra realidade, etc. O Código de Defesa do Consumidor está em revisão, e uma das questões que estão para ser inseridas no novo texto é a tutela do superendividamento. Para muitos, tutelar o superendividado seria um excesso de paternalismo. Sob a ótica da economia comportamental, talvez não seja. Muito provavelmente não é. A questão da judicialização da saúde e a questão sobre a racionalidade do juiz, é preciso se verificar qual é o resultado real de medidas que, enfim, busquem fazer com que os juízes se adaptem a políticas públicas. É preciso trazer o incentivo correto para que o juiz decida da forma como se espera, porque, muito provavelmente, o juiz, na formulação da sua convicção, existem alguns comportamentos que precisam ser melhor avaliados, melhor estudados. Tudo isso também, gente, significa uma necessidade muito grande no Brasil de se buscar dados que nós ainda não temos. Bom, enfim, não me parece incompatível, muito pelo contrário, em qualquer das suas vertentes, a análise econômica do direito e a defesa do consumidor que se faz no Brasil são absolutamente compatíveis. A análise econômica do direito tem muito a oferecer, em qualquer de suas vertentes, a defesa do consumidor e está longe de representar retrocesso no nível de proteção dos direitos. É apenas uma questão de a gente fazer as pesquisas que precisam ser feitas, elencar, elaborar e compilar os dados que nós precisamos compilar e que no Brasil não existem ainda, para que, na verdade, elas possam ser instrumentos para a própria eficiência da política de defesa do consumidor, em especial para aquilo em que ela ainda se mostra carente de uma revisão ou de um olhar mais cuidadoso. Enfim, eram essas as minhas reflexões. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e a atenção.